Ministério Público e secretarias do DF se reuniram para discutir as políticas públicas para o combate à violência contra a mulher. Vamos ver na reportagem. Esse é um dos estégios de monitoramento de vítima e agressor de violência doméstica. Quem agride ganha a tornozeleira eletrônica e passa a ter que obedecer uma distância mínima da vítima e dos lugares por onde ela circula. Hoje, pelo menos duas mil mulheres são observadas de perto pela Secretaria de Segurança Pública. E desde que esse tipo de monitoramento passou a ser realizado, 75 pessoas foram presas por desobediência. Este é apenas um dos recursos de prevenção contra feminicídio existentes hoje no DF. Não basta punir, aliás, todos estão presos ou mortos, só que a gente quer investir na prevenção, a gente quer que efetivamente a violência não ocorra e a violência é muito gradativa. Para trocar ideias, atualizar informações e melhorar as políticas de proteção à mulher, integrantes do Ministério Público e secretarias do GDF, além de integrantes das Forças de Segurança, se reuniram em um ciclo de palestras. É o terceiro encontro deste tipo que já reuniu juízes e empresários para tratar da redução da violência contra a mulher. Dentre os dados que foram apresentados sobre a violência contra a mulher, tem-se que 40% de todos os flagrantes registrados no DF hoje são de violência doméstica. No entanto, ainda há subnotificação. Quando a atuação do Estado acontece, no entanto, a vítima tem a vida poupada. Nenhuma mulher acompanhada pela Secretaria de Segurança Pública perdeu a vida nos últimos anos. E a denúncia é dever de todos. Nós somos criados numa sociedade que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje a gente tem que falar que, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. A gente tem que entender que o secretário de Segurança sempre fala, o Sandro, que não consegue colocar um policial em cada casa. Por que é que um vizinho escuta um som alto, liga para a polícia? E por que é que um vizinho escuta uma mulher pedindo socorro, não liga para a polícia? Então, de vários feminicídios tentados que a gente conseguiu, que não foram consumados, os vizinhos estão se envolvendo. Então, por isso que a gente tem que falar, a denúncia salva.